Pedro Pedreiro Penseiro Esperando o trem Amanhã aparece e carece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém Pedro Pedreiro fica assim pensando, assim pensando O tempo passa e a gente vai ficando pra trás Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando aumento Desde o ano passado para o mês que vem Pedro Pedreiro Penseiro esperando o trem Amanhã aparece e carece de esperar também Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém Pedro Pedreiro espera o carnaval É sorte grande do bilhete pela federal Todo mês Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando aumento Para o mês que vem Esperando a festa, esperando a sorte E a mulher de Pedro está esperando um filho Pedro Pedreiro Penseiro Esperando o trem Amanhã aparece e carece de esperar também Para o bem de quem tem bem Pedro Pedreiro está esperando a morte Pedro Pedreiro está esperando a morte Ou esperando o dia de voltar para o norte Pedro não sabe, mas talvez no fundo Espera alguma coisa mais linda É que um mundo maior do que o mar Mas pra que sonhar se dá O desespero de esperar demais Pedro Pedreiro quer voltar atrás Quer ser Pedreiro Pobre E nada mais sem ficar Esperando, 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 esperando Esperando o sol Esperando o trem Esperando o aumento para o mês que vem Esperando o filho para esperar também Esperando a festa, esperando a sorte Esperando a morte, esperando o norte Esperando o dia de esperar ninguém Esperando, enfim, nada mais além Da esperança aflita, bendita, infinita Esperando o trem Esperando o trem Esperando o trem Pedro Pedreiro está 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 esperando a morte Pedro Pedreiro está esperando a morte Pro norte Pedro não sabe Mas talvez no fundo Espera alguma coisa Mais linda Que o mundo Maior do que o mar Mas pra que sonhar Se dá O desespero de esperar demais Pedro pedreiro quer voltar atrás Quer ser pedreiro pobre Nada mais sem ficar Esperando, esperando, esperando Esperando o sol Esperando o trem Esperando o aumento Para o mês que vem Esperando um filho Pra esperar também Esperando a festa Esperando a sorte Esperando a morte Esperando o norte Esperando o dia De esperar ninguém Esperando enfim Nada mais além Da esperança aflita Bendita infinita Do apito do trem Do apito do trem Do apito do trem